A utilização do aplicativo WhatsApp para o atendimento ao público de Pato Branco pelo Corpo de Bombeiros está em fase de testes. Segundo o comandante da unidade, Major Dornelas, o aplicativo será utilizado, nesta fase, por 30 dias, antes de sua implantação definitiva. Desde ontem nós estamos com essa ferramenta, o número para quem queira fazer as solicitações ou tirar as dúvidas que tem em relação ao processo de vistoria especificamente, é o 3272-3007. Então ele vai entrar no WhatsApp, vai cadastrar esse número lá e vai poder conversar com os atendentes nossos que vão estar com esse WhatsApp pronto para fazer as respostas. A gente pede que de fato sejam dúvidas que já não conseguiram sanar com o seu contador, com o engenheiro, alguma coisa que de fato seja importante e que tenha que ter a nossa participação. Então o nosso atendente é óbvio que ele também não vai ficar o tempo todo com o WhatsApp ali aberto, ele vai estar gerando alguns outros cadastros, mas em determinados momentos do dia ele vai observar as mensagens e vai responder dentro de uma razoabilidade de tempo.